E aí, gostou do vídeo? Se gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta o que você achou dele aqui embaixo. Segue as nossas redes sociais, arroba isso no podcast, tanto no TikTok como no Instagram. Valeu! Na minha opinião, é muito mais político do que militar em si. Não vai adiantar nada. Você vai botar a polícia lá, a polícia vai entrar, matar 3, 4, 5 e vai sair. Os caras vão se fortalecer de novo, vai entrar de novo, vai matar mais 4, 5, 6 e não vai mudar nada. Por exemplo, quando a gente estava lá, a gente tinha notícia de que tinha tido muita redução. Por exemplo, se não me engano, os caras arrecadavam 800 mil por dia. Quando a gente estava lá, caiu, os caras arrecadavam 150, 200 mil. Tem gravação de áudio? A gente tem, ele tem. Que os caras, você colocava na mesma frequência do rádio, dos traficantes, de apop, né? Que a gente fala agente perturbador da ordem pública. E os caras, porra, os caras estão sufocando, cara. Os caras estão em todo lugar, jogaram semente de fuzileiro em toda a viela. Estão brotando, estão... Porra, o que a gente faz? Não sei o que. Os caras, antes fosse tal tropa. Porra, os caras, porque os caras combinou de ser... Em vez de ser um pelotão só na rua, combinou de ser dois pelotões na rua e só um de sobreaviso, barra, descanso. Então sufocou muito o tráfico. O exército ficava nos pontos de bloqueio e os fuzileiros entravam. Não sei se no teu contingente foi assim, na tua etapa foi assim. Era mais ou menos assim, quando eu estava lá. Tinha áreas de atuação. Por exemplo, tais favelas eram do exército, tais favelas eram do corpo de fuzileiros. Mas nada impedia de, por exemplo, é... Eles combinavam e a gente fazia uma patrulha junto com o exército na área deles. Como foi quando aconteceu quando o cabo morreu. Eles chamaram a gente, fomos lá na favela que o cabo morreu. Ou então eles... O que acontecia muito era eles virem na nossa área. Por exemplo, a patrulha com um general quatro estrelas, três, duas... Os caras queriam conhecer, armavam a operação e a gente ia. Vocês já tiveram contato direto, em diálogo com algum tipo de traficante, alguma coisa do tipo? Depois eu mostro uns áudios. Até aqui fora você vai falar, caraca, você colocava na mesma frequência. O cara falava tipo assim... Pô, eu estou vendo vocês passarem, vou deixar aí vocês passarem. Ah, eu estou vendo. Aí você olhava assim, você não via ninguém, mano. E o cara estava tipo mirando em vocês. O traficante estava olhando em vocês ali. Isso aconteceu bastante, a gente trabalhava com rádio. Mas essas são coisas que não podem ser divulgadas no ar, é isso? Bem difícil, né? A gente evita bastante, né? Ah, sim, era mais... Por exemplo... Que problema poderia te trazer? Ah, mais é entre a gente, né? A gente tem tipo um código entre a gente. Ah, código de ética ali, então. É, porque assim, o que a gente recebia mais era ameaça, assim. Que nem eu. O cara fala, pô, estou vendo você, hein, ô Branquelo. Tá passando aí, ó. Vou deixar passar, hein, se ficar, ó, vai tomar um balaço, bá, bá, bá. Você olhava, não via porra nenhuma. Deus lá sabe onde o cara estava. Às vezes acontecia assim, ó. Ceteira, né, mano? Ceteira, o cara faz um buraquinho no tijolo, na seteira, ele bota o fuzil lá. O que aconteceu no jacarezinho agora foi isso. O cara fez as seteiras, né? Que a gente chama, a técnica militar chama tiro amarrado. Usava isso muito na Primeira Guerra Mundial. O cara, ele marcava... Um ponto. Um ponto histórico. Ele marcava um ponto e ele colocava uma pedrinha lá. Quando vinha a tropa, ele sabia que lá o disparo chegava e ele atirava lá e pegava na tropa que estava atacando. E aí, a seteira era isso. O cara põe um fuzil pra fora, ele sabe que... Põe lá um ponto de bloqueio, vai... Faz uma valeta, coloca lá uma viga de ferro, alguma coisa pra impedir a tropa de entrar. O que aconteceu no jacarezinho foi isso. Quando o cara desembarcou do blindado pra atirar, o cara, opa, toma. Entendeu? E aí, você vê um buraquinho só no meio do tijolo.